O que é que esse é o barulho, ele já está até produzindo já, isso aqui é o IP, o IP também, esse aqui, 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 esse aqui já tem uns nove anos, esse é de 2012. Esse aqui é o Xixá, ele cai a folha todinha, já está cheio de flor, esse ano ele vai produzir bastante, está cheio de florzinha em cima já. A iniciativa Caminhos da Semente é uma rede colaborativa de várias organizações que quer dar escala para a restauração ecológica usando o método da semeadura direta. Pouca gente conhece no Brasil a restauração por semeadura direta, a gente começou a fazer isso no Xingu, 15 anos atrás, chamando de muvuca de sementes, onde a gente mistura aí uma porção de sementes de muitas espécies, desde ervas, arbustos, árvores que crescem rápido e árvores seculares, em uma mistura só e planta tudo de uma vez e isso tem se mostrado muito mais prático. A gente acredita no método da semeadura direta porque ele tem vários benefícios e por conta desses vários benefícios, dessa eficiência do método, ele torna possível dar escala para a restauração ecológica no Brasil como um todo. Nós começamos o restauro aqui com mudas, na parte que era reserva legal e nós estamos colocando mata na reserva legal. Então aí surgiu a possibilidade de plantar muvuca, então aí nós começamos já logo a experimentar e realmente é muito melhor, porque a semente nasce na terra e a raizinha já vai lá para baixo buscar água, rapidinho. Aqui ó, em uma cova a gente tem as herbáceas, os arbustivos como aqui o aça-peixe, o urucum e a jurubéba, que são árvores que vão viver poucos anos, temos aqui o jacarandá, o amendoim do campo, que vai viver algumas décadas, e temos a arueira, que vai viver aí centenas de anos e o xixá. Uma grande dificuldade das pessoas se convencerem de que a semeadura direta funciona, é que elas olham só assim por cima e não enxergam nada, acho que plantou só, só nasceu feijão. Porque as arvorezinhas que estão lá agora, que já começou a seca desse tamanho, não vão morrer mais, vai morrer 10% delas, elas já têm condição de sobreviver à seca e já vão, tem uma boa chance de se tornarem árvores adultas. Aqui já tem umas plantas que estão bem mais altas do que outras, tem uma que cresce mais rápido, já desenvolve mais rápido do que outras. Esse aqui é o fumo brabo. Esse é o tinguim, esse é o tinguim preto, esse aqui é o baru e esse aqui é o mamoninha. Essa área está com 3 anos e meio de idade. Pode ver que a crotalária já morreu no primeiro ano, o feijão de porco também. E aí o que ficou são as árvores. E é com isso que a gente tenta planejar, para ter as sementes de todo o ecossistema, é de ter árvores com todas essas diferentes longevidades. Aquelas que vivem 6 meses, que vivem 1 ano, que vivem 3 anos, que vivem 5, que vivem 10, que vivem 20, que vivem 100 e que vivem mais de 100. Sempre ter todas em cada muvuca. Hoje os coletores olham para o Cerrado, eles veem um aliado ali, um pé de baru, um pé de jatobá. Então o coletor coleta as sementes, através da associação e da rede faz a venda, da semente para a restauração. Também a ideia agora é que a gente começa a vender a farinha do jatobá. Então ele ganha com a venda da farinha e com a venda das sementes. Então lá na Chapada dos Eadeiros a gente costuma falar com os coletores, eles falam com a gente também, que olha uma área conservada, olha para um pé de baru, por exemplo, e eles veem dinheiro pendurado na árvore. Essa vegetação passa a ter um valor, um valor financeiro, além do valor da conservação dessa área em pé. Hoje tem 80 famílias que coletam sementes, gera renda para essas comunidades. O ano passado a gente conseguiu vender 200 mil reais para essas famílias. Então antes desse projeto, essas famílias viram o cerrado como um empecilho, hoje viram o cerrado como um aliado. São diversas famílias que foram e estão envolvidas nesse processo. Elas são o nosso maior aliado da conservação do cerrado, porque elas ajudam a manter essas áreas conservadas nessas fontes de sementes, são áreas que estão sendo mantidas, conservadas por essa atividade. A sementura direta é uma metodologia eficaz. Para que ela aconteça, é preciso que o primeiro elo da cadeia, que são os coletores, que são essas comunidades tradicionais, que são as mulheres, que são os caboclos, que são os índios, que são os quilombolas, que eles apareçam. A oportunidade que está sendo criada agora de pessoas que estão longe se conectarem, aprenderem umas com as outras. A gente sabe coletar, e o coletor sabe coletar 15, 20 espécies, que é o habitual. Mas a gente tem 100 espécies que coletam, tem espécies que ninguém coletava antes. E agora está sendo coletada porque são espécies boas, importantes para a restauração. E o grupo daqui é bem bacana porque eles inventaram algumas técnicas mesmo, de como beneficiar algumas sementes para ganhar escala, conseguir beneficiar mais, limpar mais. Esse ano mesmo eu vi um vídeo na rede social da Serrara de Espécie, de um coletor ensinando a beneficiar a sementer de Copaíba. Daí a gente estava meio que não sabia, a gente também tinha coletado a mesma espécie, que a gente não sabia como terminar o beneficiamento dessas sementes. Daí eu vi lá, eu disse, nossa, que legal. Acho que essa troca de saber das sementes, de como fazer o manejo delas, é bastante importante para a gente. O que rolava em uma rede com encontros físicos, entregamos físicos, nesses últimos anos e meio começou a rolar assim, por lives, Instagram, stories. O pessoal da rede do Xingu veio a do Cerrado, que veio lá do Geraizeiros. Aproximar os vários grupos de coletores de sementes é super importante, é uma troca muito rica de experiências, de informações, tanto na parte técnica da coleta, das espécies, como também na parte de gestão e de comercialização. A gente está esperançoso, motivado, porque a gente vê que é um projeto muito sério, né, essa iniciativa Caminho de Semente, e essa parceria trouxe para a gente uma esperança, né? Eu falo por mim, que eu sou coletora, né, porque imagine você ficar em um trabalho, por exemplo, a gente dedica muito tempo e não conseguir gerar renda para a gente. De que as pessoas vão viver, né? Elas vão caçar outros meios para elas poderem trabalhar. Então, tem que vender. Os grupos de coletores, as associações de coletores de sementes nativas têm como seus clientes agricultores, fazendeiros de diversos tamanhos, empresas do agronegócio, empresas de infraestrutura que precisam fazer a restauração ecológica. E toda essa informação de onde estão esses grupos de coletores e como fazer a restauração ecológica com semeadura direta está disponível no site da iniciativa Caminhos da Semente. A gente colocou num mapa uma plataforma as iniciativas de semeadura direta no Brasil, né, em especial no Cerrado, pensando em Brasil também. A venda da semente consolida um negócio, consolida um negócio inclusivo. Quando o agricultor, né, quando o setor cooperativo, o agro, a política pública, o poder público compra a semente, ela está fazendo com que essa roda de desenvolvimento sustentável aconteça. e através da semente,